Tô terminando a edição do meu próprio vídeo e olha aqui, olha aqui, vamos lá, tô finalizando a edição Vai, vai, eu mereço, ai não é, é bom? Ai não é também, vai Azul, Azul, ah tá me zoando Não vem o Azul Vai dar bom, hein? Tem que dar bom, hein? Azul, Azul, ah não Tem carta dos inscritos pra abrir ainda, eu tenho que abrir esses produtos aqui Só que eu vou abrir tudo durante a semana, tá gente? E aí, tá indo bem? Vamos ver Vamos ver, vamos ver se a gente consegue nós dois Tô nesse momento tentando fazer uma raid de Genesect pra Vince e Vince Shine Esse vídeo vai ser bem legal, porque eu vou mostrar minhas cartas de Genesect e de Unom Que é o tema desse vídeo Eu tenho carta, cara, de 20 anos atrás É muito top Pera aí Aqui achei um Você percebe que ele é da cor mesmo, avermelhada, é da cor idêntica Olha o charizard de voz do ar na janela Olha que legal, gente Antes de entrar no mercado aqui, ó Ainda bem que não tem ninguém Olha só A gente chega aqui, ó Verificado E aqui você pega o álcool gel Ó Ó a minha temperatura Tá bom? Tá bom? Tá ótimo Tô de boa Achei aqui um monte pra mostrar pra vocês E muito obrigado por se inscrever no canal Dá aquele like Porque a gente tá levando as cartas de Pokémon pro Brasil inteiro Muito obrigado você que me apoia aqui no canal Valeu, viu? Quando você vai enfrentar o Genesect Você só usa a cara de fogo Só isso Não precisa ser o mestre do Pokémon Né? Pra Ó, eu sei de tudo Não, só coloca a cara de fogo aí Ixi, travou Esse travou De novo De novo De novo, travou Que droga Bom Esse aqui já tá aqui Isso foi normal Vamos ver o outro Normal também Mas foi bom Tudo ruim Tá gravando? A Naniante que devia dar um passe A distância, né? Numa pandemia Diário Mas não, né? Calma, não Tem que ser tudo de uma vez E os ovos não deveriam chocar andando Deveriam fazer alguma criatividade lá Preparada? Preparada É o nó, hein? Um Dois E três Vai Um azul Ah, não Você tá me zoando Ah, tudo preto não Tinha que ser o nó azul Ah, meu Tá acabando o tempo Ela quiser Na verdade é o cadabro Eu acho Vamos lá É agora É agora Vai Azul Azul Ah, tá me zoando Você tá rindo, né? Eu tô nervoso Você tá rindo, né? Não vem o azul Vambora É o momento Dessa vez vai Não é possível Vai dar bom, hein? Tem que dar bom, hein? Azul Azul Ah, não Ah, não Não, chega Ah, não Não, chega Chega Assim não pode É o nó É o nó Bela piada Não é a não É o nó Ah, eu não acredito nisso Vai, vira aqui Vambora? Vambora Vambora? Vai Azul, azul, azul Azul Isso Isso Eu mereço Toga aqui Isso Eu não acredito Finalmente Finalmente Nayanti Que se deu mal Pensou que ia o quê? Ia catar todo o seu dinheiro É, ia pegar todo o nosso dinheiro Não, porque esse passo aqui foi do dia Certo? Certo Ai, conseguimos Ainda bem Merecidíssimo Vamos lá E vai ficar Porque Shine Fica Ó Ó E agora Pra você ter todas as letras Shine Não, não Aí não Aí só um Só um Mania com Doente Vai querer ter todas as Chines Só um cara que tem problema Tá ótimo Que letra é essa um? Ele deve ser um T Vamos ver se é bom Não é bom E daí? Né? E por que que deu sorte? Foi o Batman Foi o Batman É a continha secundária Eu vou trocar Gasta mesmo Não tem problema Vamos lá É meu É meu Pode dar uma volta Ó Aqui ó Vocês podem perceber Que aqui onde eu moro É privilegiado Tem dois ginásios Dois Pokéstop Então Pra mim é fácil Pra mim não é difícil Mas eu construí tudo isso daqui Não é assim também Não veio de graça Entendeu? Só que mesmo assim Tem muita gente que não tem esse privilégio Então a Niantic devia dar um passe A distância gratuito por dia Qual o problema? Milhares de pessoas não conseguem Girar um Pokéstop Que nem eu Pandemia Um mundo totalmente diferente de antes Daí o que acontece? Você é obrigado a comprar o passe a distância Entendeu? Os caras são Os caras são maldosos Que nem chocar ovo Eu não posso ficar saindo de casa sempre Pra chocar ovo Então Deviam inventar outro método Pra chocar ovo Simples assim Eles tem que ter mais sensibilidade Entendeu? Mas Né? Não deu dessa vez Gente Nossa Olha a qualidade dessa câmera Que da hora Olha o meu olho Tá brilhando Não deu né? Qual que foi o seu? 1.800 Vamos tentar mais um depois? Então Tem Mais duas pessoas na sala Aí você Aperta Quando você for apertar Você já aperta no símbolo Que aí já dá os Paranauê Eu vou mostrar as cartas dele aqui no vídeo Porque eu tenho a carta dele Shine Vamos lá Eeeh Niantic Eeeh Niantic Travou Travou Vai brilhar Vai brilhar Vai brilhar Não? Não brilhou? Vai brilhar Vai sim Laranja Não lembro Vamos lá Vamos lá Por favor Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente tem mais um só Mais um passe a distância Ah esse eu fui normal Mas é bom 1900 é bom E o meu? Tchã 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 Normal E é ruim Boa Vai na boa Vai na boa Nem dava vontade de pegar isso aqui Oxe Se eu joguei de qualquer jeito Deu excelente Vamos lá Vamos lá É Shine? É Shine Isso Shine total Olha só Olha só Olha só Finalmente Finalmente Vermelhinho É Shine Vamos, 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 aqui. A gente começa as cartas aqui, a sessão das cartas, com o Genesect GX, tá? Ele já é básico, tá? Já é o Pokémon básico, ele não tem evolução. 180 de vida, ele é de metal, esse é o símbolo de metal, então você vê essa carta original GX. Claro que ela é regular, então ela não tem relevo, mas ela é original, dá pra perceber pelo foil também, pelo recorte dela também. Essa carta aqui é perfeita, essa daqui é a Full Art dela, maravilhosa. Já a Full Art tem relevo, vocês dão pra perceber aqui. Aqui você vê as linhas, as impressões, como se fossem impressões digitais, ou seja, é realmente com relevo. Essa carta Full Art do Genesect é muito legal, vem com esse meio bege, meio marrom atrás. É a mesma coisa, 180 de vida, mas é a Full Art. Eu não tenho a Rainbow dele, não tenho a Rainbow, mas fico feliz com essa daqui. Essa daqui é em inglês. E essa carta aqui, uma das mais perfeitas que tem, é o Genesect Shine. Você percebe que ele é da cor mesmo, a vermelhada é da cor idêntica ao Genesect aqui que eu peguei. É, Shine no Pokémon GO, tá? Só que é muito legal essa carta, porque ela, além de ter relevo, você percebe aqui que ela tem relevo também. Ó, você percebe que ela tem relevo. Você percebe que ela vai brilhando aqui, ó. Quando você vai mexendo, ela vai brilhando. Ela tem um foil muito legal, um holográfico muito legal. E ela é de grama, no caso, esse Shine aqui. Tá muito, muito bonito. De 2017. Faz três anos que foi lançada essa carta. Três anos. Maravilhoso, né? Agora vamos aos Unons. Tem uns Unons muito raros, foil. Todos eles você percebe que são holográficos. E esse Unon aqui, por exemplo, ele é de 2006. Essa coleção é de 2006. Olha que legal. Olha os tipos de Unon que eu tenho. Olha esse foil que lindo. Olha. Você percebe que todos eles são psíquicos, né? Essa arte aqui tá bem doida. Mas eu não tenho nenhuma carta Shine do Unon. Essa aqui tá linda, esse foil aqui. Essa coleção já é há quase 20 anos atrás, tá? 20 anos atrás. Essa aqui é exatamente 20 anos atrás. Essa daqui é de 2001. Então você vê que tem a versão do Unon holográfico, né? O foil e a versão normal, tá? Muito legal mesmo. Olha só o Pokémon Power. Escrito tudo aqui com as letras de Unon. E esse daqui é o mais antigo que eu tenho. De 2020 anos atrás. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?